Música Vamos lá galerinha do canal Aqui é o Márcio, de novo aqui Márcio da Biostec Mais um vídeo para vocês, estamos aqui com esse Lenovo É o ID-Pad S400U A priori aqui, core sim, mas com a carcaça bastante danificada Está todo quebrado, quebrada a carcaça A gente vai fazer essa colagem aqui usando o material que a gente sempre usa aqui na assistência Vocês podem ver que está faltando as roscas aqui dos parafusos A gente já está com elas aqui e já vai colocar, tá beleza? Como vocês vão acompanhar aí o processo? Vamos começar, vou colocar a primeira aqui Vou colocar a segunda Vou colocar o ferro Como eu explico sempre para vocês, eu gosto de colocar com ferro, tá? Então eu pressiono aqui até ela entrar um pouquinho Depois eu finalizo com a cola Música 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 Esse problema só está de um lado, tá galera? Só desse lado aqui então, tá? Está aqui a cola, vamos fazer já Música 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 Vocês verem como é que está aqui já a nossa colagem, tá? É, olha aí ó Bonitinho Eu joguei a resina Como eu não vou abrir mais ele aqui nessa parte Eu joguei a cola aqui pelo lado Mas não dá para abrir ainda, entendeu? Se for querer desmontar Joguei para reforçar porque essa dobradiça aqui ela não tem folga Aquela rosca de pressão aqui, que dá para te folgar Não tem Então ela tem que ser feita assim mesmo, aqui ó Não tem como folgar Outro lado também a gente colou, tá? Tudo perfeito Coisa linda de se ver O notebook já está bem desmontado Vou só botar a tampa de trás já, tá? É, já está com o serviço quase todo concluído Vou só mostrar para vocês aqui, tá? Olha, isso aqui Esse buraco que você está vendo aqui Era por onde varava a fonte, tá? Isso aqui que estava segurando a parte da lateral dele aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, na câmera Olha, era isso aqui que segurava a lateral dele Aqui, ó Isso aqui ficava... Aí botaram um tourniquete aqui, ó Um palito de fósforo como um tourniquete Só para te ter uma ideia Da situação da coisa Bom, galera Serviço finalizado É... O notebook está aqui já, ó Funcionando tudo bacaninha Olha aqui, ó Vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? É, não foi um serviço para ficar bonito Foi para resolver a situação do cliente, tá? Que estava com esse probleminha aqui Que a trava está muito dura, tá? Ó, está abrindo, fechando normal agora Legal? Ó Beleza? E a cola ainda está secando A resina ainda está secando Eu não vou forçar muito Olha aí, ó A máquina está funcionando E por sinal Uma super máquina, né? Vou mostrar a configuração dela para vocês aqui Vocês estão curiosos para saber O notebook da Lenovo aí, ó All my friends are heathens Take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse Welcome to the room of people Who have rooms of people that they love one day Dark to it Just because we check the guns at the...